Sexto episódio da décima temporada de The Walking Dead E eu acho que Negan vai fazer o que a galera tá achando mesmo, né? O que? Vai matar a dona Alfa mesmo Tu acha? Tô achando, tô achando real que vai rolar isso mesmo Então a galera comentou nos outros vídeos que isso é referência da HQ Achei incômodo falarem isso pra gente Indelicado Indelicado, já que eu peço insistentemente pra não me dar spoiler da HQ Mas eu acho que é isso mesmo que vai acontecer Eu que não vi o spoiler que a galera deu Mas eu acho que é isso mesmo que vai acontecer na série Pelo menos não faz muito sentido Não faz muito sentido o Negan estar ali Se não pra ficar infiltrado realmente, né? No grupo da Alfa Eu acho que é básico demais Eu acho que o Negan Você concorda comigo que o Negan é um líder carismático? Sim Ele consegue trazer pessoas pro lado dele Sim Eu acho que ele não vai se infiltrar a favor da galera Eu acho que ele vai se infiltrar pra trazer uma galera que tá ali no meio termo Pro lado dele Ele ganha a força Acho que não Você acha que ele vai fundar uma nova sociedade dele? Não acho que ele funda uma nova sociedade Mas eu acho que ele enfraquece Porque qualquer sociedade sem seguidores É tipo uma religião que ela prega Se não tiver seguidor Ela enfraquece Mas acho que não Se ela tiver dividida Se ele for tipo um vírus ali dentro Não, entendi Mas eu acho que The Walking Dead precisa matar vilões É meio que tradicional da série fazer isso Os vilões precisam morrer Tipo, o Negan não morreu E tem muita gente que fica Qual o propósito? Não tô entendendo Meu Deus do céu Oito anos ele ficou na cadeia do Rick Sabe? É muito tempo O cara envelheceu na cadeia do apocalipse zumbi Não faz sentido isso Mas o que a gente vê é que Com um dia Vivendo entre os sussurradores Já voltou toda a performance ali de Negan E alguns sussurradores estão do lado dele Tipo, vai passar fome Aí ele senta do lado de um Ele dá comida Um dia Um dia Ele já tem admiradores Mas ele é um cara muito carismático Quando ele passa no meio da galera Que ele sobrevive no final Tem três Três Sussurradores lá no fundo Assim, ó Então, assim É um cara que chama atenção É Ele tem carisma Ele sabe fazer A cena Que ele precisa fazer realmente Ele é muito Muito perfeito, assim Sabe? Ele consegue Só que eu acho que ele realmente vai matar a Alpha E eu acho que é prazeroso Se ele matar a Alpha Assim Se ele der esse golpe por dentro Sim Porque o cara que desconfia dele Que é o Beta Ele vai assistir de camarote a Alpha Confiando Que o Negan Ele é charmoso Ele é encantador E a Alpha Tá perdendo a credibilidade do Beta nela Sim Tipo, o tempo inteiro ele fica contrariando Já desde a temporada passada Que ele fica contrariando as coisas dela E questionando Ela já tá de saco cheio desse cara Questionando ela o tempo todo Afinal, ela é a Alpha É Se ele fosse o Alpha Tudo bem Mas ele é o Beta Então Quieto Obedece a Alpha Imagina se ela coloca o Negan no lugar dele Não, não É tipo O fato dela ter escolhido uma gama Já deixa o Beta preocupado Agora que ela vai com a cara do Negan Que é o arco inimigo dele aleatório Ele vai ficar mais preocupado ainda Do tipo Gente, nada do que eu falo tem valor mesmo É E ela ainda perguntou pra ele Tipo, ah, será que tá na hora do Beta virar Alpha? Será que é isso que você tá fazendo, queridão? Tô aqui, ó Só observando você Ela já tá meio de saco cheio do jeitinho dele, sabe? É aquela parada, né? Ele é apaixonado Ele é o friendzone É Ele é extremamente apaixonado por ela Só que ele tem os problemas psicológicos dele E ela precisa de alguém Sim Então, eu acho que ela precisa de alguém Não assim, romanticamente Não, é, mas assim Eu acho que agora Nesse conceito da história do jeito que tá É muito entre aspas Porque, por exemplo Quem tá contaminando todo mundo lá em Rio Top e tudo mais É a Gama A gente viu no episódio passado Ela indo lá no Riacho Tirando as tripas Deixando a podridão dos zumbis se espalhar pela água Que eles consomem e bebem Cara, é água podre É água infectada aquilo ali E eles estão bebendo E sabe o que é o pior? O Aaron viu tudo isso Mas eu acho que ele não somou É porque não tá acontecendo nada em Alexandria É, não tem como associar, sabe? É diretamente relacionado a Rio Top e o rolê Eita Brasil E é muito engraçado Você vê essa estrutura Que nasceu da Gama Que nasceu da Gama e que é um plano ali delas Dela e da Alpha e tudo mais E é ela que tá executando Enquanto isso O Beta tá preocupado em fazer intriga Não temos esse tempo no Apocalipse Já aprendemos isso Décima temporada Não temos mais tempo para treta Entendeu? Ah, então você acha que o Beta vai rodar também? Eu acho que ele roda Mas eu acho que ele roda depois Porque eu acho que é mais prazeroso A Alpha morrer e ele se permanecer ali Vendo a traição acontecer Debaixo dos olhos dele E aí depois Rolar alguma coisa entre ele e o Negan Mas eu acho que ele precisa ver Morrer Igual o Rick precisou ver um dia O Negan matando o Glenn Pra ele respeitar É a mesma coisa Eu acho que o Negan vai repetir a mesma fórmula Mesma fórmula do sucesso Funcionou uma vez Vai funcionar sempre agora, gente Eita Não acha? E aí ele volta pra Alexandria com a cabeça E fala E é isso Numa estaca, né? A cabeça da Alpha numa estaca Maravilhoso No churrasquinho No espetinho de churrasco Ah, tá É isso que eu quis dizer Não Mas assim Eu acho que a história Ela tá caminhando talvez Pra um final bem óbvio Dessa décima temporada Sabia? Tá boa a história Eu acho que The Walking Dead Recuperou aquela energia de narrativa Que tinha muito tempo atrás Mas eu acho que O grande plano dessa temporada É encerrar esses arcos óbvios Por isso que eu acho que eles não estão perdendo muito tempo Colocando muita coisa nova Tá colocando tipo uma coisinha aqui Que guarda pra depois Inserem uma pimentinha aqui Guarda pra depois Tá indo assim Mas sem se aprofundar muito, sabe? Então, mas assim como tem coisas maravilhosas Que a Toda Vez que o Nigam aparece Resuma-se a Toda Vez que o Nigam Resuma-se a Nigam, sim Tem também as coisas malas Ahm Que a gente não tem visto constantemente nessa série mais Ahm Que se resume a Toda Vez que o Eudine aparece Então, vou te dizer que o Eudine Nesse momento da história Eu acho que ele provou o seu valor Eu entendi porque ele tá ali no apocalipse Até esse momento, assim Antes eu achava ele chato Mas por enquanto eu acho agora o Padre Gabriel Mais chato do que ele Tanto que ele não aparece mais, né? Questiono mais a existência de Gabriel do que de Eudine Tipo, o Eudine ele tá construindo realmente O esquema de comunicação, sabe? Ele tá preocupado com o futuro dessa sociedade É o lado científico da série É, ele quer avançar Ele quer que a sociedade evolua Que tenha novas descobertas Descubra novos territórios, enfim Adorei que ele deu uns forinhas na Rosita Do tipo, filhinha Sabe? Eu não pensei nisso Tu me dispensou Foi uma decepção gigantesca na minha vida Me deixa, sabe? Tipo, dá pra ver que ele gosta dela ainda Mas eu gostei, assim, do jeito Tipo, mostrou que ele tá com autoestima Nunca teve Agora tem, entendeu? Ele descobriu agora o amor próprio dentro dele E aí agora eu admiro a Eudine Então, aí ele construiu esse rádio em Rio Top Com peças daquele satélite que caiu Sim Então seria um rádio muito mais potente do que realmente é Do que os outros, sim Quando ele inicia essa conversa com a Rosita Por causa de um probleminha técnico lá Ele tem que encerrar Então não se estendeu E logo depois inicia-se um teste dele Aí ele fica o dia inteiro no rádio Assim como a gente ficava o dia inteiro no chat do UOL Procurando alguém pra bater papo Alguém quer tecer? Alguém quer tecer? Até que brota uma loura 35 Noite Uma coisa aleatória E fala, olá Loura sensual 35 De onde teclas? E aí eles começam a bater papo Aí fica naquele chat de amizade ali Diz que 35, 35 Para conversar com seus amigos Você não acha meio estranho não? Você acha que é confiável? Sempre é estranho Sempre é estranho Você tá falando de The Walking Dead Pode ser uma pessoa incrível Do outro lado Ou um demônio encarnado no Apocalipse É porque eu primeiro fiquei pensando assim Ah cara, que melação Pô, estão arrumando uma namoradinha pro UOL Agora A série tá perdendo tempo Explicando como o Dini vai ficar com alguém Ah, mas eu acho legal assim Você lembra que isso teve na primeira temporada de Fear? Que a menina tava mexendo no rádio aleatório assim E ela acabou pegando uma Interceptando uma conversa e tudo mais Sempre que rola isso É uma lacuna que você abre É uma porta nova que você abre pra história, sabe? Eu acho interessante Acho interessante a história dar uma renovada A gente sabe que agora no fim do ano Tem o fim de um arco Como sempre teve E aí tem o recesso dos roteiristas E depois quando volta é um novo arco que se inicia pra concluir a temporada Eu acho interessante assim A gente ter lá no segundo Igual a gente teve a George lá na temporada anterior Então, é esse ponto aí que eu ia entrar Você não acha que essa conversa É uma forma excelente de reinserir a Georgia na parada? Sim, se ela for da galera dela, sim Porque aí, tipo Ele já estaria conversando com essa galera E a Maggie seria uma pessoa que, tipo Peraí, eu conheço esse cara Sim, sim Porque como eles combinaram de não contar nada pra ninguém Eu acho bem óbvio, assim Se ela for dessa galera E ninguém ficar sabendo ainda E só depois ficarem sabendo E aí existe uma grande possibilidade Tipo, ele prometeu pra ela Que nunca ia apresentar a conversa deles pra ninguém Sim Existe uma grande possibilidade de ele vacilar Porque o Dini é um vacilão Sim Então ele vai apresentar pra alguém Inclusive eu fiquei esperando que ele vacilasse nessa conversa já Eu fiquei, vai vacilar daqui a três segundos ó Falou que não vai vacilar e vai Eu acho que ele vai vacilar logo A menina vai parar de falar com ele Sim E aí pode ser que a gente tenha um vislumbre Tipo, já que ele vacilou comigo Eu vou contar pros superiores aqui do Sabe o que que pode ser? A Maggie volta nessa temporada Ela volta com certeza Nessa temporada ainda E se ela voltar com uma galera, sabe? Se ela voltar com algumas pessoas acompanhando ela E essa menina for uma das pessoas Pode ser assim, sabe? Que vai reintroduzir a história E fazer o filme Então é realmente uma moradinha do Dini É, eu acho que é E eu acho legal ter Afinal de contas ele foi colocado de lado o tempo todo É apaixonado pela Rosita Fica lá tipo, catando esse amor que não existe Na friendzone total E ele é bom Ele já tá acrescentando Já tem um tempo realmente à sociedade Tem gente que não faz nada e tem destaque O Dini pelo menos tá construindo uma estação de rádio no rolê, entendeu? Ele é maravilhoso Aí ele merece uma namorada Agora ele merece Agora ele conquistou o direito de ter uma namorada Caraca, eu gostaria que vocês voltassem e assistissem em um segundo Todas as temporadas anteriores de live que a gente faz Eu odiava o Dini Zero problema Mas eu mudei de ideia Isso acontece Mas desde o primeiro segundo você fala que ele não... E agora depois de 35 anos Ele me convenceu de que ele tem valor Olha quanto tempo ele demorou Gente... Tem gente aí que eu fui com a cara em 3 segundos E ele tá aí ó Rendendo pra me convencer Nesse episódio ele me convenceu Pra que que ele serve? Então tá bom, seja muito bem-vindo Agora eu parei de encher seu sábio Existe uma grande possibilidade de O Dini morrer no próximo episódio Só porque eu fui com a cara dele Com certeza existe Apesar de que nunca fui com a cara de Rick e... Morreu Não morreu, né? Só saiu do rolê Mas enfim... Teve um terceiro núcleo nesse episódio Que é o núcleo das doenças Lá do negócio da água E tá todo mundo infectado Tá todo mundo morrendo E eu queria só deixar a questão aqui no ar Vocês comentem aqui Vocês acham que a Rosita percebeu o climão entre o Sidique e o outro médico? Comentem aqui Porque eu acho que o Sidique Na hora que ele deu o ataque com o médico Que foi um ataque de pelanca aleatório e desnecessário Eu acho que a Rosita ficou com cara de... Calma Por que ele tá se importando tanto assim? Eu acho que ela sentiu um climão ali entre eles E aí ela ficou com um olhar meio... Ah, como se tivesse alguma coisa entre os dois? É, porque o médico já meio que deu em cima dele, né? O médico deu em cima da vovozinha? Deu em cima de todo mundo? Tá, só que o Sidique ficou balançado Ah, você acha que ele ficou? Sim, eu acho que rolou um clima ali realmente Olha! Então eu acho que a Rosita pegou isso no ar ali E ficou tipo... Hum... Comentem aí se alguém percebeu esse climão acontecendo entre eles Porque eu fiquei percebendo e fiquei tipo... Olha, eu acho que sim Então eu vou mandar uma teoria aqui Eu acho que o pai do Gabriel morre nessa temporada Ah, por favor, não faz nada, né? E aí... Obrigada Sidique assume o relacionamento dele com o novo médico bonitão Tá E aí a Rosita fica com ciúme que o Eugênio tá com namorada pelo O.O.O. Aí chega a namorada do Eugênio Pelo chat da O.O.O.O. Não, chega! Junto com a Maggie Chega, sim E a Rosita fica sozinha com a Coco Sim E a Eugênio vai ficar dividida em ajudar com a Coco Dona Flore e seus dois maridos Só que agora a Eugênio e duas namoradas Isso seria realmente uma virada de mestre Isso seria chato, né? Chato, mas uma virada de mestre E teve um quarto núcleo nesse episódio Que foi a Carol com o Daryl Sim E teve ali a famosa conversa que todos esperavam Porque como a Carol tá com ranço de Ezequiel As pessoas imaginavam que talvez esse fosse o grande momento Do Chip, Carol e Daryl realmente acontecer E Daryl tava lá com aquela cara dele de Não sei o que eu tô fazendo no Apocalipse até agora E a Carol virou pra ele e falou assim Por que você não pega a menina lá? Eu tô reparando o que a gente tá rolando Pega a Cone, Daryl Aí o Daryl falou Não, acho que não, melhor não Aí a Carol falou Por que não? Você tá sozinha há tanto tempo Pô, tá rolando um clima Você é jovem, saudável Ela também E aí o Daryl ficou com aquela cara de Mas eu te amo Tu achou? Não, é porque minha mente sempre pensa nisso E ela ficou com aquela cara de Mas nunca vai rolar, Daryl Então siga em frente, caminhoneiro E ela fica assim Eu ainda acho que Ou ele não quer falar sobre a sexualidade dele Pelo jeito dele mesmo Tá Ou ele é assexuado Então, eu acho que ele tá mais pra assexuado Do que qualquer outra coisa Ou ele também pode ser uma outra categoria Que não tem nada a ver com sexualidade Mas a ver sim com as suas prioridades de vida e traumas Ele pode ser só uma pessoa Que nunca se importou em ter um relacionamento Porque a mente dele Em termos de família Com a construção familiar Estrutura familiar e tudo mais É toda bagunçada Então ele olha pra isso e fala Não vejo sentido Ainda mais no apocalipse Tenho mais o que fazer E aí ele não se importa Mas eu fiquei assim Três segundos assim Pensando Gente O Daryl está Porque ela fala A Carol falava com ele E ele ficava assim Olhando pra ela Do tipo Eu ficava imaginando Aquelas cenas em que ele levanta E fala assim Cara Você é a única pessoa Que não percebe Que eu gosto de você Há muitos anos Vamos nos beijar E ficar juntos Rolar pela grama Do meio do apocalipse zumbi Não acontece, cara Meu chip não acontece Eu sou a mais iludida Dessa série Há dez anos Quando eu penso O tempo de ilusão Que eu vivo com Daryl e Carol Eu não sei Eu não tenho nem roupa Pra essa ilusão O que eu tenho de pragmática Na vida real Eu sou iludida por Daryl E Carol Então Aí Olha só Olha como tá se montando Uma parada Ele pegou a nozinha Não pegou? Pegou Eu acho Que a Carol vai fugir E ele mexeu na bolsa dela Não mexeu? Eu acho que a Carol vai fugir Aham No meio do caminho Ela vai mexer na bolsa dela E vai tirar as nozinhas juntas Aham Ah E aí eu acho que a Carol volta Pra ficar com o Daryl Será? E isso é o máximo Que vai acontecer E tipo Vai ser um relacionamento Entre os dois Que eles podem até morar juntos Porque eles são fofos Mas eles nem conversam Sobre o negócio Eu acho que ele não vai ter A parada física Não precisa Não precisa Eles juntos funcionam Eles zorram Eles são as nozes juntas Sim É nozes Eu quero Eu quero isso Comenta aí se você acha Que rolou climão Se você acha Que o Daryl tem que ficar Com a Connie Se ele tem que ficar Com a Carol Ou se ele não tem que ficar Ninguém Porque Cris Tome tento Isso é uma série de apocalipse Ninguém tem que ficar Se pegando Eu falo isso Mas ela não acredita Nessa parada Tudo Você vai comentar aí Se eu vou falar Meu chip continua vivo Independente dos seus artismos Comenta aí O que você achou Desse sexto episódio Da décima temporada De The Walking Dead Lembrando a todos vocês Que todo domingo Tem live de Watchmen Pós episódio Toda segunda live De His Dark Materials Pós episódio E toda terça live De This Is Us Pós episódio Aqui no nosso canal É muita live Além disso Vídeo todos os dias E vídeo de The Walking Dead Toda segunda De manhã cedinho Pra quando você estiver Que beleza Se já conseguir assistir Pleníssima e pleníssima Também no caminho Boa Obrigada a todo mundo Que assistiu mais um vídeo Nosso aqui no canal Beijo Tenham todos uma ótima semana E até a próxima Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma